Um joguinho basicamente parecido com algumas referências aí dos jogos de outras plataformas ou até mesmo da Xbox. Eu tô fazendo já a BV3 também na primeira vez que eu tô jogando ainda, então eu joguei uma coisa aprescada, eu tô fazendo o início da república, onde ele pensou, mas pelo início pelo gráfico, pelo site, esse é o magnífico jogo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Holy shit... E de lá, esse aqui de neite escuro, olha lá, ele de neite escuro, sei lá, tá vendo? Olha onde eu vou então, meu filho. Ah, tem um caminho para lá. Vou vir por aqui e eu vou também. Agora, o que é essa máquina de metal fazendo aqui? Não quero ir para o próximo. Que máquina é essa que será, hein? Tá saindo fogo ali, deixa eu ver de longe. Vamos continuar esse caminho. Vamos voltar para casa. Um, um... Um... Um, um... ..." É! Colourful and blue Yes, Stuffy Go ahead, frolic Make some sound That could make him come around Arr Now Glitch wakes up and sees the world for the first time Filling him with wonder blazing For a woollen world stretched out before him Soft, woollen And frankly quite amazing For as long as he knew he had been blind But now sees soft hands of wool Caring and kind Who was this creature Looking so terribly lost Loose limbs and half its ear torn How did it come to look So worn Glitch paused and thought Not knowing what to do Was he a thing that helped And a kind thing too For now maybe Circumstance had let their paths cross They should stick together for now And be less at a loss Now for Glitch This all was pretty strange You see, gone was the cold metal Foul smoke and creaky clocks His vision now filled with soft knitted hills And neatly quilted rocks Was he the only metal creature here? In a world of soft shapes fiber and stitch stood a metal machine With a socket perfect for Glitch The machine came to life It was made for knitting With the right pattern Glitch could make any fabric fitting He could set Stuffy right And found he would do so with delight Now why would that be By this new appearance Stuffy hooted with glee Thinking life was too short To remain the same For all eternity Such an optimist So, our friend So, our friend Was conserted By the machine Now he's not running And now he's going to get faster I still don't know What this bichinho Is just one But we'll continue A adventure And we'll discover Where he's going He's going Acelerado Conserted Here he's gonna be Apertado A caverna Stuffy and he could not be persuaded To enter the cave Biteily fear in the dark And helplessly, looked at glitch Hoping he could give a spark O I only understood What he were going to speak But it's a caverna Keep an eye out for glitch Scorking afraid Think out loud when a action Can be done In the darkness Glitch's light Gave the cave O que aconteceu? Que bichinho, barulho de iluminar. Começa a iluminar aqui, senão o levantinho vai se cagar. Agora eu estou no dia, você pode parar com a luzinha. O que é isso aqui? Está iluminando mais. Podia me ajudar aqui e parar de iluminar, senão vai acabar a bateria e eu não vou ter para onde ir. Outro tipo de máquina guarda o mais colorado, com arms como um insecto, limp e ainda. Parece que ele atrapa Glitch's will. Agora, por que ele atrapa isso? Ele não tinha certeza. Essa máquina falou com Glitch em palavras sem somente. Se eles falaram no ritmo correto, algo importante poderia ser encontrado. O louco de eu falar uma coisa e eu não consigo entender. Vou colocar conforme está na descrição e a gente vai poder ver. Ok. 1 4 1 1 1 5 Ou Um instrumento interessante, eu não consegui entender Se você está vendo o vídeo, você não vai conseguir aprender Tive que iniciar, para ver se eu faço correto Mas, dessa vez vou tentar ser mais esperto Eu não sei o que eu fiz Espera aí, que eu tive uma ideia Espera aí Ah, talvez Eu vou ser com B E eu mudo para baixo Não vou Eu vou Lá onde é? Não é Espera Caralho Espera aí Ah, eu pego aqui Ah 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 Não tem nada que falar Depois que eu aprender também fica bom Mas Você pode imaginar isso em uma espécie? Ai que negocinho Eu não explico Eu não explico Eu não explico Eu não explico Eu estou com medo de acontecer E ela não te deixar em paz Essa é uma maquininha O cara precisa ser restaurado É só entrar lá dentro E o bichinho eliminou o quadrado Essa maquininha por um tempo Eu não quero chegar perto Até eu descobrir A maneira de mexer correto Eu não explico Eu não explico Eu não explico Eu não sei Agora eu pergunto para vocês O que esse bichinho vai fazer Só sabe andar para lá Ou se não Começa a correr Mas uma coisa Eu aprendi Como mexer na plantinha ali Será que ela vai me dar um poder Ou vai me fazer dormir Eu não sei Eu não sei O que fazer Eu não sei O que fazer O B não é, será que tem alguma coisa que eu vou colocar? O B não é, será que tem alguma coisa que eu vou colocar? O B não é, será que tem alguma coisa que eu vou colocar? O B não é, será que tem alguma coisa que eu vou colocar? Ah, agora sim! Ah, agora sim! Depois de muito custo... Vamos ver se isso conseguiu aprender com o das teclas e essa máquina começou a tecer. Eu vou colocar muito custo e de tanto trabalho a fazer. Depois que fui encerrado, não vi o que ia acontecer. Vamos ver se... 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 Vamos ver... Vamos ver se... 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 Vamos ver se...